Música Brasil se apoia por formação do professor e do programa produtivo do ensino secundário técnico e vocacional. Música Dentro de suas possibilidades, contribuído com os esforços timorenses, sobretudo para o fortalecimento das instituições e para a consolidação da língua portuguesa como uma das línguas oficiais do jovem Estado. Anteontem mesmo celebramos o dia da comunidade de países de língua portuguesa e sempre é válido nos recordarmos dessa preciosa herança lusófona que une nossos países geograficamente tão distantes, transformando nossos povos em povos irmãos. Temos construído uma rica trajetória de cooperação na área educacional. A parceria nos níveis de graduação e pós-graduação já se tornou tradição em nossas relações bilaterais. Mas hoje é dia de saudarmos o ensino secundário técnico e vocacional, que reabre uma nova vertente da rica sinergia que temos construído em educação. Secretário do Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, RATETEN, educação e papel fundamental, rodeharia sociedade IDNB próspero, inclusivo no desenvolvido, no Neato Alcança a Visão e Dané, cooperação no setor educativo, ne essencial, rodegarante educação e IDNB qualidade para cidadão roto e arreglaram. A educação construiu uma dos pilhares essenciais ao desenvolvimento humano e social de um país e é nesse propósito que em Timor-Leste o setor da educação tem sido uma prioridade nacional desde a restauração da sua independência. Tendo consciência que a educação representa a chave para o desenvolvimento sustentável, ao progresso social. Colaboração entre Timor-Leste no Brasil e a área de educação na Ruaqueira Suenjira, Timor-Leste Restaura Nenha Independência e Retina Rihonrua Rua. Luciano Amaral, Bendito Abade, Xiamen.